Oi gente, tô começando mais um vídeo pra vocês, pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica e bom, hoje vocês estão vendo aqui que eu tô de pijama, tô de cama gente, estou de cama o nosso canal tá que nem casamento, né, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença ontem vocês viram o vídeo que eu tava toda animada gravando o vídeo, tava até de batom vermelho eu tinha acabado de chegar no trabalho, já toda animada pra gravar pra vocês e tava gravando o vídeo, tranquilo, só que no meio do vídeo eu comecei a dar uma coceira na garganta, sabe e ai do dia gente, gente, eu vou eu comecei a toda hora coçar a garganta, toda hora parar, eu tava com um pigarro, sabe toda hora eu dava aquela parada na garganta, parecia que a minha garganta tava muito seca pois bem, gente, eu terminei de fazer o vídeo, né, comecei a editar a primeira parte e tudo depois fui fazer outras coisas, e foi anoitecendo e a minha garganta foi piorando foi piorando, 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 piorando tava muito seca, toda hora eu tinha que beber água, toda hora me dava sede e ai na hora que eu fui dormir, gente, começou a queimar, a minha garganta começou a queimar muito começou a queimar, começou a ficar seca, toda hora eu levantava ai eu já comecei a ficar com medo, né, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer eu já levantei, peguei uma água morna, coloquei vinagre, coloquei um pouquinho de sal fui fazendo gargarejo a noite, tomei mel, tomei limão, tudo que eu via, eu tomava tomei muito mel a noite, as vezes eu acordava com a garganta seca, bebia água, tomava mel, sabe pra dar uma aliviada, ai o que que aconteceu, gente, eu acordei hoje de manhã me arrumei, né, naquela moleza, já o corpo um pouquinho mole a garganta continuou queimando, continuou seca, toda hora eu bebendo bebendo suco de laranja, suco de limão, nossa, tudo que vocês imaginarem é o bebê, gente o bebê chá, ai eu fui trabalhar, cheguei lá no trabalho, fiz tudo rápido, sabe porque eu já não tava me sentindo bem, eu falei, eu vou ver se eu consigo sair mais cedo adiantei o meu serviço, olhei a agenda, coloquei as coisas no lugar, enfim, terminei o meu serviço e ai lá mesmo, o meu nariz começou a ficar entupido, começou a entupir meu nariz e ai eu fico toda hora fazendo isso, né, pra tentar respirar ai já começou aqueles sintomas, né, bem de gripe mesmo, nariz irritado, escorrendo garganta ruim, ai o meu chefe me liberou pra sair mais cedo, ai eu vim pra casa ai eu vim pra casa, gente, cheguei em casa, tomei um banho, sabe, pra dar uma aliviada deitei e dormi ai depois o pessoal do correio bateu na campainha pra entregar o negócio e ai gente, depois de algumas horas, tocaram a campainha aqui em casa, ai eu acordei, levantei pra atender e tudo, e a garganta ruim e o nariz entupido, os dois narizes estavam entupidos ai eu aproveitei que eu levantei e comecei tudo de novo, fazer gargarejo, tomar chá, tomar mel, tomar limão, tomar vitamina, comecei a tomar tudo que tinha aqui em casa, mas a garganta continua bem ruim, sabe, e o que que eu fiquei com medo, gente, o meu chefe ele ficou 3 dias com dor de garganta e com nariz ruim também, igual eu tô agora, e ai ele ficou com medo de tá com corona e fez o teste e a gente tava sempre longe dele, sabe ele ficava numa sala, a gente ficava em outra, ficava sempre longe ai depois ele viu que não tava melhorando, ai ele ligou aqui a gente tem tipo um plano de saúde, sabe, pessoal que trabalha na área do direito a gente paga uma mensalidade e a gente tem um plano, sabe então assim, pra fazer o teste do corona, a gente tem um desconto pras pessoas normais é um pouco mais caro pra gente, a gente tem esse desconto então fica num preço, né, um pouco mais acessível ai ele ligou pra esse plano de saúde veio o enfermeiro lá no escritório e fez o teste do corona nele, né que é aquele teste que enfia o negócio dentro do nariz e no dia que ele fez o teste eu tava super bem, né não tava sentindo nada ai agora ontem eu comecei a sentir os mesmos sintomas dele mas o teste dele, gente, deu negativo então assim, eu ainda tô com um pouquinho de medo, sabe com medo do seu corona, ainda tô meio assim tô ficando muito atenta, sabe se piora, se vem algum outro sintoma eu tô muito atenta a isso mas eu creio que não é não eu creio que ele tava com uma gripe e ai mesmo a gente mantendo a distância, né por tá no mesmo escritório acabou que passou pra mim eu acho que deve ter sido isso ou pode ter sido também a mudança de clima porque o clima, gente, tava melhorando, sabe esses dias tava mais quente os dias tavam ficando bem quente bem ensolarado, assim, em vista, né do inverno, tava bem tranquilo e ai eu comecei pro trabalho com umas roupas mais leves mais finas, né pra não ficar aquele monte de roupa e ai um dia dessa semana eu fui de vestido, né com vestido e com meia calça porque eu achei que o tempo ia tá bom, sabe eu achei que o tempo ia continuar do jeito que tava bom ai, gente, do nada o tempo virou esfriou muito, começou a nevar do nada e eu fui trabalhar de roupa fina, sabe eu fui com uma roupa bem fininha e eu ainda tive que ir no centro entregar uns documentos fazer umas coisas então eu andei muito nessa friagem, sabe então eu acho que pode ter sido isso também mas assim, gente não tenho certeza de nada, sabe não sei depois, quando foi lá pra 5 horas o Muhammad me ligou perguntando se eu tinha melhorado e tudo eu falei com ele que não que ainda tava muito ruim ai eu olhei na internet umas pastilhas que é bom, sabe pra melhorar dor de garganta e tudo e eu encontrei uma que o pessoal elogia muito eu vou até mostrar qual que é pra vocês porque as vezes, né tem alguém aí também com dor de garganta é essa pastilha aqui, ó ela tem no Brasil também, gente no Brasil é um nome diferente mas é a mesma composição, sabe e é uma pastilha que tem anti-inflamatório ela tem mel e limão e ela tem 8,75 de flurbiprofen que deve ser alguma coisa, né de anti-inflamatório, alguma coisa assim mas eu vi na internet muitos comentários bons, sabe sobre essa pastilha aqui pra garganta e aí, gente, o que eu fiz? eu mandei a foto pro Muhammad, né que eu tinha encontrado na internet e ele achou ele foi numa farmácia e achou essa pastilha pra mim e aí trouxe e assim, gente foi eu colocar a pastilha na boca passou alguns minutinhos e minha garganta melhorou muito, sabe ainda tá bem vermelha tá um pouquinho inchada ainda mas aquela queimação que tava muito forte deu uma melhorada, sabe eu não cheguei a dar febre muito alta eu dei uma olhadinha, sabe tava começando a dar febre só mas assim que eu percebi que meu corpo tava ruim também que eu já tava ficando com sono eu já fui e tomei um comprimido que tem aqui em casa que ele é pra febre, pra gripe pra corpo ruim ele é pra tudo, sabe eu já tomei ele pra adiantar então assim, não fiquei com febre alta nem nada agora à noite o Muhammad fez esse chá aqui pra mim ó tá meio paparicando, sabe ele tá deitado aqui do meu lado não quer aparecer não mas ele fez esse chá aqui pra mim que é muito bom também, sabe pra tirar resfriado e tal na hora que você bebe dá uma limpada e ele melhora também esse negócio de corpo ruim sabe, melhora tudo então eu tomei esse chá aqui já tô de pijama já tô arrumada pra dormir agora já são quase meia noite hoje eu acho que eu vou dormir um pouquinho mais cedo eu publiquei um vídeo pra vocês respondi só algumas pessoas porque gente, quando eu fico olhando muito a tela do celular assim como eu tô com o nariz ruim com a garganta ruim parece que piora, sabe aí eu respondi só os primeiros comentários mesmo amanhã eu tento responder mais vocês mas agora eu vou dar uma descansada pra ver se amanhã eu acordo melhor e se eu não acordar melhor amanhã se amanhã eu continuar os mesmos sintomas ou se eu tiver febre aí eu vou pagar pra eu poder fazer o exame do corona, sabe porque eu tô bem cismada, sabe tô bem cismada agora tudo quanto é coisa eu penso que é corona então assim, eu prefiro pagar 150 reais e tirar isso da minha cabeça, sabe porque senão também a gente começa com o psicológico, né começa a ficar pensando que tá com corona que tá com corona e acaba piorando então eu já tô programando amanhã se eu não melhorar eu vou fazer o teste pra eu poder tirar isso da cabeça porque se for corona já começa o tratamento cedo, né é bem melhor começar o tratamento mais cedo e se não for se Deus quiser não vai ser mas se não for eu já tiro isso da minha cabeça, né já continuo tomando os remédios que eu já tô acostumada a tomar mesmo quando eu gripo mas por que que eu tô gravando esse vídeo? só pra avisar vocês pra vocês tomarem muito cuidado usem máscara lavem muito as mãos, gente não brinca, tá não brinca hoje mesmo eu tava no perfil de um moço que eu sigo morreu primeiro o pai de coronavírus depois morreu a mãe de coronavírus e ficou quatro crianças órfãos eles deixaram quatro crianças e assim, os dois, gente eram bem jovens era um casal bem jovem então você que é jovem que às vezes tá pensando que é só pessoa idosa né, que fica ruim e tal toma cuidado, tá toma cuidado não brinca nada de fazer aglomeração nada de fazer festinha nada de ficar indo na casa dos outros à toa só sai de casa, gente quando for preciso pra trabalhar quem trabalha não pode parar de trabalhar, né, gente tem que continuar trabalhando mas usa a máscara direitinho chega em casa, gente desinfeta a roupa, né toma cuidado eu tô tomando o maior cuidado e gripei não sei se é corona talvez seja talvez não pode acontecer com qualquer pessoa mas quanto mais cuidado a gente tiver melhor quanto mais consciência e amor ao próximo a gente tiver melhor ah, Jéssica mas eu tô cansada de ficar em casa ah, Jéssica mas não sei o que gente, tá todo mundo cansado tá todo mundo, né com o psicológico afetado tá todo mundo triste porque tem muita gente morrendo tem muita gente perdendo os amigos tem muita gente perdendo os familiares a gente sabe que tá difícil pra todo mundo mas quanto mais o pessoal demorar a tomar consciência, né das coisas que tem que fazer mais vai demorar as coisas voltarem ao normal de novo aqui na Turquia agora tá dando uma normalizada graças a Deus o número de mortes diminuiu o número de infectados diminuiu então assim aos poucos as coisas estão voltando ao normal mas as pessoas tomam cuidado usam máscara pelo menos aqui no meu bairro que eu moro, né quando a gente vai no mercado as pessoas tentam ficar longe uma das outras tem pessoas sim aqui na Turquia também que não tem consciência que faz festa que faz casamento que faz um monte de coisa mas quando a polícia pega essas pessoas a multa é muito alta então assim nem todo mundo fica arriscando fazer essas coisas, né então assim, gente não vamos arriscar Deus nos protege vamos continuar orando pedindo a Deus a proteção eu tenho certeza que Deus tá aguardando a vida de todos vocês mas a gente tem que fazer a nossa parte, né Deus nos abençoa Deus nos protege Deus é grande mas Ele também nos ensina a obedecer e a fazer a nossa parte e nos ensina também a amar o próximo e amar o próximo, gente é fazer a sua parte e tomar todos os cuidados que devem ser tomados e bom, gente eu vou parar de falar que a minha garganta já tá começando a doer de tanto falar, né que eu forço muito a voz amanhã eu gravo mais pra vocês conto pra vocês se eu melhorei como que tá se eu precisei de fazer o teste amanhã eu dou as notícias pra vocês pra vocês saberem como que eu tô e eu vou ficando por aqui é esse o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado não deixem de se cuidar não deixem de se cuidar não deixem de cuidar da sua família se você gostou desse vídeo deixa um like aqui pra mim se você não é inscrito no canal não perde tempo se inscreve aqui no canal porque a gente já tá chegando nos 100 mil inscritos e é esse o vídeo de hoje meus amores um beijo muito grande até o nosso próximo vídeo se Deus quiser tchau, tchau 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 Tchau